Eu acho que é aqui agora, hein? Chegou a hora. Dois titãs se encontram. Como foi escrito. É o confronto final agora, hein? Nós temos aí o Ídolo do Pecado. Destrua todas as peças de armadura do Ídolo do Pecado para desabilitar sua carapaça de energia protetora. Atirar na cabeça de energia, exposta, não causa nenhum dano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vou ter que passar pelo portal, né? Tchau. 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 Mais missão E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?